Amandita, olha eu aqui de novo te desejando um feliz aniversário. Passou rápido, hein? Por isso que a gente tem que curtir essa vida com muita alegria, muita felicidade, trabalhando muito, mas principalmente com muita saúde. Então, tô aqui pra te desejar mais um ano de muitas realizações e que todos os seus desejos sejam atendidos, tá bom? Um beijo carinhoso no seu coração. Viva Amanda! Tchau, tchau! E Amanda, tudo bem? Tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário, muita luz, paz, harmonia pro seu coração. Pode ter certeza que foi um prazer enorme pra mim ter te conhecido na segunda-feira, ter sentido sua energia e ao mesmo tempo ter essa oportunidade, essa alegria de desejar a você todas as alegrias do mundo, né? Que você possa brilhar cada vez mais, tocar o coração de muitas pessoas e é lógico, ser cada vez mais e mais feliz. Feliz aniversário! Parabéns, Amanda! Fala, Amandinha! Feliz aniversário! Pô, muito bom poder te desejar feliz aniversário, você é uma amiga querida, uma comunicadora maravilhosa, você leva alegria aí pro teu público, faz eventos incríveis, então eu sou seu fã e continuo aqui sempre que você precisar, tá bom? Boa sorte pra você, muitas felicidades! Amanda! Amanda, tudo bem? Parabéns! Que esse novo ano seja cheio de coisas boas, você merece, a gente gosta demais de você, você é uma guerreira, batalhadora, uma mulher que merece todas as coisas boas desse universo. Verdade, Amandinha, parabéns, Deus te abençoe com muita paz, saúde, felicidades, mais sucesso ainda, você merece tudo de bom nessa vida, viu? A gente gosta muito de você e torce muito pelo seu sucesso e pela sua felicidade. Isso aí! Beijo, parabéns! Beijo! Fala, Amandinha querida, minha amiga, que alegria passar por aqui pra te mandar um beijo. Eu queria muito estar aí fazendo uma surpresa pra você, mas não deu! Eu tô aqui saindo da Estônia e navegando pra Letônia. Enfim, um beijo carinhoso pra você, toda a felicidade do mundo, adoro você, espero poder comemorar na volta. Beijo no seu coração, parabéns, meu amor! Oi, Amanda, parabéns, né? Não é todo dia que se faz, 20 aninhos, então vamos comemorar. Afinal de contas, você é um ser iluminado, uma amiga pra todas as horas, uma profissional de primeiríssima qualidade, com a qual eu dividi muitos anos da minha vida profissional. Mas não tenho o que falar de você, não, todo mundo sabe quem é você. Parabéns, felicidades e saúde! Minha amiga querida, chegou o seu aniversário. Seu dia e a gente comemora o seu dia com sucesso, te desejando mais sucesso. Amanda, preciosa, seja feliz, seja muito mais feliz do que você já é. É o que a gente mais deseja pras pessoas que a gente gosta. Que você seja cada vez mais feliz e que tenha sucesso em todos os seus objetivos. Que Jesus abençoe cada um dos seus sonhos, cada um dos seus objetivos. Minha amiga, feliz aniversário! Amandinha, sou eu, Thierry, passando pra te dar um beijo de parabéns, muita saúde, muitas felicidades pra você. Minha parceira de YouTube aí do canal Vila Mix. Tamo junto, viu? Tudo de bom pra você! E é isso. Beijo gigante! Beijo! Bom, quando me chamaram pra gravar esse depoimento da minha querida Amanda, fiquei pensando, né? Tantas coisas poderiam ser ditas. Tudo que nós já vivemos juntos, as nossas viagens, nossos negócios. Dia a dia, né? Como vizinha, como amiga, como parceira de alguns trabalhos. Eu acho que, resumindo, eu tô aqui pra te desejar mais e mais, sempre mais, do que você merece, por todo mais. Mais saúde, mais amor, mais alegrias, mais sucesso, mais prosperidade e mais bênçãos. As bênçãos de Deus, do seu anjo de plata, das nossas senhoras, né? Que te proteja muito, tá? Que você tenha um novo ano, essa nova etapa, esse novo ciclo de realizações. Tudo aquilo que você deseja, do seu coração. Sabe, pra mim, você é uma filha. Beijo, querido. Oi, Amanda! Que programa lindo, hein? Programa de aniversário da Amanda Françoso. Coisa maravilhosa. Olha, minha querida amiga, quero te desejar tudo de melhor. E assim, passaria horas aqui falando de você, porque tem tanta coisa boa pra falar ao seu respeito, Amanda. Tanta coisa maravilhosa. Você é inspiração. Você é inspiração como ser humano. Você é inspiração como filha. Você é inspiração como profissional. Que Deus te abençoe muito e realize todos os desejos do seu coração. Felicidades. E obrigado pelo seu carinho. Obrigado por sua amizade. Obrigado por tudo, viu? Ó, beijo pra você. Ah, que lindo! Gente, você, Juliana, sabia que você tava armando alguma coisa, Juliana? Olha, meu beijo lindo pra todos esses amigos tão especiais que dividiram e dividem tantos momentos maravilhosos comigo. Tudo bem, Rubi? Tudo bem, Amanda? Rubi, fiquei emocionada também, Jéssica. Sejam bem-vindas aqui ao nosso programa, viu? Ó, tô gelada. Obrigada pelos vídeos, amei. Olha, eu tô com essas duas meninas lindas aqui que montaram essa mesa incrível, incrível. Toda personalizada, cheia de ar aqui. Então eu desconfio que essa mesa seja pra mim, né, Juliana? E comemoração ao meu aniversário, que foi sexta-feira, que a gente tá brindando hoje aqui no programa também. Ó, a Rubi é proprietária da Rubi Comemorações. Ela começou a carreira aos 16 anos, Rubi? Isso, aos 16 anos. Com eventos de grande porte. Hoje ela é reconhecida por seus trabalhos sempre personalizados, artesanais e exclusivos. Muito bem, daqui a pouco você vai me contar qual sua maior inspiração. E a Jéssica, que tá aqui do ladinho. Há seis anos tá no mercado de doces, trabalha com bolos doces totalmente personalizados. Brigadeiro gourmet, pão de mel, cake pops, cupcakes, pirulitos, entre outras coisas. Ela que fez esses doces lindos aqui. Ô, Jéssica, o que que são cake pops? Cake pops é uma massa de chocolate. A gente desconstrói ela, vai uma ganache de chocolate e a gente banha no chocolate, como esse daqui. Que é esse aqui, ó. Isso, isso mesmo. Ah, então a gente pode dizer que é um bolinho de palito. É um bolinho no palito. Olha que legal. Olha como é legal. Diferente, né? E aí a gente pode brincar com a decoração de N maneiras. Muito legal, muito legal. O que mais tem aqui na mesa? Olha que lindo. Gente, isso aqui tá maravilhoso. Aqui a gente colocou um cupcake. Nesse caso é um cupcake de chocolate com brigadeiro belga. E aí a gente fez uma plaquinha, né? Já que era o seu programa. Lindo. Aqui tem um pão de mel, né? Eles são pães de mel. E também a gente buscou uma decoração mais sofisticada, mais elegante, né? Pra combinar com o programa, né? Obrigada. E ficar bem bonito. Tá lindo, tá lindo, lindo. Como é que vem a inspiração, Rubi? A pessoa, o cliente chega e diz, eu vou fazer uma festa, sei lá, pro meu filho ou pra mim mesmo de aniversário, pra um amigo. E divide com você essa escolha. Isso, aí ele divide, ele entra em contato comigo e fala, Rubi, eu preciso fazer uma decoração. Aí eu pergunto, qual é o tema que o seu filho gosta? Aí em cima disso a gente desenvolve. Por exemplo, eu falo, ah, eu quero fazer o tema da Minnie. Então a gente busca inspiração, né? No desenho, enfim. E tenta trazer uma coisa diferente, né? Sair do que todo mundo faz, né? Então, por exemplo, o jardim da Minnie. E através disso a gente vai montando, conversando com a cliente e fala, olha, você quer uma decoração assim, mas com doces decorados, personalizado. Aí eu entro... Dá pra viajar, né? Isso, dá pra viajar. Olha esse balão, gente. Que coisa mais linda. Os balões são da Lúdico Promoções e Eventos, a quem eu já deixo um super beijo. Muito diferente. É um gazelho duplo, né? Isso. Com uma flor embaixo. E ele vem, ó, no pé dele ali embaixo pra dar esse suporte. Também tem uns balõezinhos com flores. Esse aqui tem um... Todo um verde aqui, né? Uma... Isso. Uma plantinha. Olha que diferente. Ô, Vanessa, você faz festas por aqueles poucos filhos que você tem? Vem aqui com a gente. É uma tribo, né? Quanto são mesmo, Vanessa? São três. São três. Não é tanto, não. Festa do pijama. Aí eles já querem fazer... Ai, mãe, põe bexiga, põe isso, põe aquilo. Tudo lá em casa é festa, porque a gente não comemora aniversário. A gente comemora todo dia. E aí eles gostam muito de... Eu já fiquei olhando e falei, se as crianças olharem pra cima, mamãe, eu quero fazer igual. Aí já querem fazer e colocar no quarto e colocar... Tudo acontece. O que que tá na moda agora pra criançada? Ali é a pergunta pras três. Isso. Festa do pijama, festa do spa, unicórnios também tá super em alta. É, tá muito... Entendeu? Eles pedem demais essas festas e querem levar sempre as outras crianças pra lá. Eu falei, já tenho três. E festa do pijama, principalmente. A festa do pijama é um bom momento. Eu não aguento mais fazer essa festa. É do pijama? É, do pijama. Mas você deixa eles ou você participa? Você fica junto ali no pijama ou deixa eles lá? Às vezes eu participo, às vezes não. Às vezes não participo não. Eu deixo pras mães. Vem aqui também, minha filha. Deixa eu falar só uma coisa. Tá muito boa. Tá tudo muito legal. Esses dozes aí eu quero comer daqui a pouco. Mas vem aqui um pouquinho comigo, gatinha. Vem cá vocês também. Por favor. Ai, pronto. Vem. Vem, gente. Vem, Brasil. Vem, vem. Mas vai me levar pra aí. Vem, vem, vem comigo. Nunca te levei pra lugar nenhum. Te dou agora. Ai, que barato. É bom fazer aniversário, né, gente? Olha lá. Tá, garaca, tá, garaca, tá, garaca. Olha lá. Prima, você veio, prima. Tem que começar. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Nessa dá pra ferida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa dá pra ferida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Vem cá, manda nada. Falou. Então como é que é? É. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Racismo, Amanda, Amanda, parabéns. Que lindos, obrigada, gente. Olha que lindo, com tanta foto especial. Vai, prima, arrasa nesse fogo que eu sei que você sabe. Gente, obrigada. Que lindo. Vem, Patrícia. Entra na cena. Você que trouxe a Bela? É. Adorei. Obrigada. Que lindo. Você tem um vídeo? Mais um vídeo? Eu amei esse cenário ali com um monte de foto. Olha, eu de Miz e Baterro, eu tinha 14 anos ali, ó, em cima da gente. Meu pai, minha mãe, eu pequenininha. Ai, quanta foto linda. Vem, mãe, entra aqui. Como é bom fazer aniversário, tô amando. Tem que chamar um vídeo agora, Ju? Então vamos chamar o vídeo, vamos ver. Amanda, saiba que é um prazer falar com você do seu aniversário. E desejo tudo de bom. Muita saúde e paz. Que Deus te proteja hoje e sempre. E sua estrela continue brilhando sempre. Um abraço, sinta-se abraçado por mim. E um beijo, beijo. Amandinha, feliz aniversário, minha filha. Amandinha, parabéns. Seja muito feliz que você consiga realizar todos os seus sonhos. Obrigada por ser essa filha maravilhosa. Pelo que você faz pela gente, pela família. Que você seja muito, muito feliz. Um beijo. Te amo muito. Oi, Amanda. Parabéns, minha filha. Que Deus te faça muito feliz. É o que a avó te deseja. Você sabe o quanto eu te amo. E te quero muito bem. Beijo e abraço da sua avó que não esquece de você nenhum momento. Oi, amor. Parabéns, saúde, toda alegria e felicidade do mundo pra você. Que realize todos os seus desejos profissionais, pessoais. Eu te admiro demais. E quero que saiba que você é uma pessoa muito contagiante, com uma energia muito boa. Que é a alegria de todos que estão ao seu lado. Familiares, amigos, as pessoas do trabalho. Você é merecedora de tudo. E eu quero estar com você por muitos, muitos anos. Pra poder compartilhar de todas as suas realizações. Parabéns, minha linda. Eu te amo. Fala aí, menina. Tudo bem? Feliz aniversário. E felicidades. E tudo de bom. Oi, Pima. Você achou que ia passar sem mensagem nossa, né? Não vai, não. Amanda, você é uma pessoa que eu admiro muito. Tanto a Amanda Françoso, enquanto artista. Que é uma pessoa batalhadora. É uma pessoa muito determinada. Que hoje, graças a Deus, tem muito sucesso. Quanto a minha prima querida, que tá sempre por perto. Algum disposta, animada. Se preocupa sempre muito com o próximo. Principalmente faz tudo que tá ao seu alcance. Pela família e pelas pessoas que você gosta, né? Prima, muito obrigada por ter me acolhido quando eu cheguei aqui em São Paulo, nessa selva de pedra. Muito obrigada por todos os ensinamentos. Eu me espelho muito em você. Eu desejo que sua vida seja cada vez mais completa, com muito amor, paz, carinho, felicidade. Muito sucesso e muitas viagens, que a gente ainda vai cruzar muitos lugares das nossas bucket lists juntas. A gente vai viajar muito ainda. Parabéns, Prima. Muitas felicidades. Beijo. Parabéns, Tata. Tudo de bom. Muitas felicidades. Que Deus continue te abençoando. Que você continue tendo muito sucesso. Parabéns, Tata. Muitas felicidades. Muita saúde. Tudo de bom. Muitos sucessos na sua carreira linda. Um beijão da sua prima Nayara. Beijos, Mãe Nayara. Amo você. Beijo. Lindas. Eu amei. Olha, eu amo todas essas pessoas que apareceram aí. Fico super sem jeito de falar, porque é todo mundo tão importante pra mim. Minha família é linda, né? Todo mundo. Vovó, tio, prima, primo, mãe, pai, namorado. Todo mundo. Todo mundo. Tem mais? Tem mais vídeo? Deixa eu ver. Tem? Já ou não? Daqui a pouco? Não? Daqui a pouquinho? Amanda, querida, um beijo pra você. Saúde, sucesso sempre. Que delícia poder participar. Gostaria de estar aí, mas hoje eu não consegui. Então, fica o meu recado muito carinhoso pra você, que eu tenho de verdade, assim, uma grande admiração. Adoro quando a gente se encontra. Adoro te receber no Você Bonita. E desejo mais sucesso. Desejo que seja hoje um ano de muitas alegrias, conquistas, de muitas felicidades pra você. Viu? Um beijo enorme, sucesso, parabéns! Obrigada, gente. Amei. Amei. Obrigada, meus amores. Tudo lindo. Amei os vídeos. Amei demais, demais. Vanessinha vai cantar agora? Ah, então vai pra gente se recuperar. Minha linda, arrasa mais um pouco. Felicidade todo dia pra você, viu? Obrigada. Amém. Tem um herói. Se você olhar dentro do seu coração, você não precisa ser medo do o que você quer. Se você olhar dentro do seu coração, você não precisa ser medo do o que você quer. And then a hero comes along With a strength to carry on And a castor feels aside And you know you can survive So when you feel like hope is gone Look inside to this room And you finally see the truth And a hero lies in you It's tomorrow When it fades so hard along No more riches I'd have For you to fall You can fight alone And the sun's freaking yourself My happiness just disappears And then a hero comes along With a strength to carry on And a castor feels aside And you know you can survive So when you feel like hope is gone Look inside to this room And finally see the truth That hero lies in you Even the truth So there may be no Shame of what you're doing And I'm sorry You've found the light That a hero comes along With the strength to carry on And you cast your fears aside And you know you can't solve it When you feel like hope is gone Look inside you with this heart Can't find the seal through Then a hero lies in you Then a hero lies in you Oh, that hero lies in you Oh, that hero lies in you Oh, that hero lies in you